Olá, eu sou Milho, o Honka. Milho, que demora pra responder, mas responde, tá? Se você mandar mensagem pra mim no WhatsApp, no Facebook, em qualquer outro lugar, eu demoro a responder. Mas quando eu vejo, eu respondo. Honka! Por que que eu já comecei falando de demorar pra responder e responder? Porque hoje falaremos de aplicativos para celular que podem juntar ou separar casais, né? Depende do que acontece ali em meio às conversas do aplicativo. Falaremos também do ladrão de coxinha, filho da mãe. E ainda tem loja causando polêmica, deixando pais revoltados. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Pra começar esse vídeo, vamos direto para Londres, onde está havendo polêmica em uma loja que está revoltando pais. Você que é menina, você se lembra do seu primeiro sutiã? Porque dizem que é inesquecível o primeiro sutiã. É verdade, produção? O primeiro sutiã é inesquecível? Não? Você não lembra mais? Então, esquece essa parte, tá? Pode esquecer, sim, o primeiro sutiã. Mas é sobre isso que a gente vai falar. O primeiro sutiã. Uma loja nos Estados Unidos está vendendo uma coleção que se chama My First Bra. Que seria meu primeiro sutiã. Uma coleção de sutiãs para meninas de 7 a 13 anos. Só que a polêmica maior não é nem a venda do sutiã. É o quê? Olha o sutiã como é. Basicamente, é um sutiã com enchimento para que os seios dela, que estão, aliás, em formação, pareçam maiores. Os pais ficaram loucos. Falando que você está vendendo sutiã para meninas de 7 anos com enchimento para que ela pareça peituda. É isso que você está fazendo, dono da loja? A loja tentou se defender dizendo que isso não é, de forma alguma, uma tentativa de sexualizar meninas. Que isso é, na verdade, para o conforto de uma menina. Então, o sutiã seria acolchoado para manter o conforto. Isso é verdade, produção? O sutiã, quando ele é, como é que chama? Tipo uma almofadinha, ele é mais confortável? A produção falou que é confortável para quem já tem seios, né? Com uma criança de 7 anos, não tem necessidade nenhuma de ter enchimento. Inclusive, os pais estão questionando a loja, dizendo, será que se vai vender cueca também para moleque de 7 a 13 anos com enchimento na genitália para parecer maior? Não vai, né? Então, não precisa de um sutiã com enchimento para menina. Até o momento, não se tem maiores informações de que o produto tenha sido retirado. Provavelmente vai ser, né? Porque já deu treta quando a loja vê que deu treta. É melhor tirar, abafar o caso. Porque é assim que eles tentam resolver a situação, não é verdade? Mas é polêmica a situação. Pode vender, mas não precisa por enchimento. Vamos sair de uma loja de roupas direto para uma loja de coxinha. Uma lanchonete. Em Parquelândia. Mais precisamente, né? Em Fortaleza. Nesse fim de semana, aconteceu um roubo um tanto quanto inusitado. Um rapaz invadiu uma loja, uma lanchonete, né? No caso, para fazer o assalto. Essa loja, ela tinha câmeras de segurança. Ele até tentou, depois que entrou na loja, desligar essas câmeras de segurança. Só que elas continuaram funcionando, porque ele não sabia muito bem como fazer, né? O que puxar para desligar as câmeras. Como destruir tudo isso, né? Todo esse aparato de segurança. E a câmera continuou filmando. Sem saber que estava sendo filmado, ele permaneceu dentro da loja, né? Durante o assalto, por mais de uma hora. Já começa aí, ninguém vai roubar e fica uma hora lá dentro para roubar. Não precisa, né? O ladrão normalmente entra, rouba o que ele quer e sai fora rápido para não ser preso. E por que esse ladrão ficou uma hora roubando a lanchonete? Ao ver as imagens da câmera de segurança, a proprietária flagrou que... O ladrão, dentro dessa uma hora, ele fritou coxinhas da lanchonete. Fritou... O que é? Como é o nome do outro lanche? Surpresas de queijo. O que é surpresa de queijo, produção? É algum salgado com queijo. Aqui deve ser conhecido como bolinha de queijo. Não sei, enfim. Fritou salgados, comeu esses salgados fritos e ao ir embora, levou consigo R$ 1.500 em coxinha. Em salgados. Pois é, ladrão de coxinha, filho da mãe, roubou R$ 1.500 em salgado. Não levou dinheiro. A proprietária, com esse rombo no orçamento de R$ 1.500 em salgado, teve que demitir uma funcionária, porque eu não ia ter como pagar, porque não ia ter o que vender pra pegar dinheiro pra pagar o funcionário. Não abriu no dia seguinte, porque não tinha salgado pra vender e está prestes a fechar o seu próprio negócio, né? A acabar com a sua lanchonete, porque está desmotivada a continuar. Pra você ver do que é capaz um ladrão de coxinha. Eu tenho certeza que esse ladrão, na escola, era aqueles que pediam teco. Em vez de dar uma mordidinha, ele mordia metade da coxinha, principalmente a parte do recheio, sabe? Você só ficava com aquela parte que só tem a massa, né? Ele mordia toda a bundinha da coxinha e você ficava com o resto. Tenho certeza que esse tipinho é o mesmo que faz isso na escola. O que é, produção? A produção contou aqui a história de quando roubaram a casa do irmão dela. O ladrão fez o quê? Fez pipoca? O que mais? Olha, ela falou que o ladrão fez pipoca, esquentou comida, deixou louça suja, hein? O pior não é nem roubar a casa, é deixar a louça suja pra você lavar depois, né? Como os ladrões estão filhos da mãe hoje em dia, né? É um absurdo. Filho da mãe, ladrão de coxinha e fazedor de pipoca que deixa a louça suja, né? Só que faltava. Além de ter que lavar a louça, tem que lavar a louça do ladrão. Agora vamos para os aplicativos de celular que podem juntar pessoas ou separá-las, dependendo do decorrer ali do uso do aplicativo. Por quê? Primeiro vamos para juntar casais. Você conhece o Tinder, né? Tenho certeza que você conhece o Tinder. Você já pode ter conhecido alguém lá ou ter se descoberto um fracasso no aplicativo, né? Não conheceu ninguém, ninguém deu um match com você, que é quando você gosta da pessoa, a pessoa vê sua foto e fala que gostou de você, é o aplicativo junto aos dois. Pois bem, isso aconteceu com um casal americano, onde a menina tem 21 anos, o rapaz tem 22 anos, os dois estavam lá usando o Tinder e ela deu um like na foto dele, ele deu um like na foto dela e o aplicativo foi lá e juntou os dois. É like que dá na foto? Eu não sei, eu nunca usei o Tinder, produção. Que bom, né? É, hoje em dia, assim, você sabe que venceu na vida quando você tá com alguém sem precisar usar o Tinder. Mas enfim, o aplicativo juntou o perfil dos dois e quando acontece isso, normalmente as pessoas começam a conversar para se conhecer e quem sabe, né? Ter aí um relacionamento, uma amizade, alguma coisa com a pessoa. Só que a conversa deles durou anos, mas não é que durou anos porque eles têm muito assunto. Durou anos sem muito assunto. Eles começaram a se falar em novembro de 2014, 2014, onde a menina mandou a mensagem para o rapaz, a Michele mandou a mensagem para o rapaz, só que o Josh, que é o rapaz, só respondeu um dia depois. A menina, a Michele, mandou outra mensagem no dia seguinte. E esse espaço começou a aumentar, né? Um falava um dia, o outro falava no outro dia, de repente um falava um dia, o outro respondia na outra semana, um mandava a mensagem num mês, o outro mandava no outro mês, até que as últimas mensagens foram trocadas. A última, em outubro de 2016, que foi respondida em janeiro de 2017. Sério, olha o espaço, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Três meses para responder uma mensagem, ó, não deu treta. Enfim, o rapaz publicou isso no Twitter, né? O espaço das mensagens que estava conversando com a menina de meses. O negócio viralizou, chegou até o perfil do Tinder no Twitter, que acabou gostando da história e vai pagar uma viagem para os dois irem para... Para onde que eles vão? Para o Havaí? É, para o Havaí, para se conhecerem pessoalmente. Finalmente, quem sabe aí rolar um namorico, alguma coisa, pelo menos uma amizade. Você faria, produção, se eu te mando a mensagem, ou você me manda a mensagem, eu te respondo três meses depois. Você acha que ainda dá namoro? Você não ia nem responder depois? Mas, ó, é uma história bonita, tá? Às vezes você acha que ficou no vácuo e é só alguém tentando copiar essa história. Mas, dependendo do aplicativo, pode dar treta. Por exemplo, o que aconteceu usando o aplicativo Line. O aplicativo Line é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, né? Onde você pode conversar e pôr mensagens de texto. E um casal já casado usava esse aplicativo para se comunicar. Ou pelo menos um deles tentava usar esse aplicativo para se comunicar porque a esposa pediu o divórcio. Porque o marido não responde as suas mensagens no aplicativo. É tipo você ficar no vácuo no WhatsApp e pedir o divórcio por causa disso. Ela ficou revoltada porque ela mandava mensagens para o marido e o marido nunca respondia. Isso aconteceu em Taiwan. E o juiz que faz o divórcio, vendo aquele motivo, né? Do porquê que a mulher queria se separar, fala Olha, você tem razão. Você tem todo o direito de pedir o divórcio por ser ignorada no WhatsApp. Aqui, no caso, no Line. Deu o direito do divórcio para a mulher. Ela pôde pedir o divórcio. E a história é mais bizarra do que isso. Porque além dele não responder ela no WhatsApp, eles moravam na casa da mãe dele, né? Ou seja, morava ela, o marido, a mãe dele, a irmã dele, o marido da irmã dele na mesma casa. Fora isso, ela, que não era respondida no WhatsApp, aliás, no Line, ainda tinha que pagar todas as contas da casa. Ela sustentava a casa. Olha que bizarro. Além de não ser respondida, ainda tinha que sustentar a casa. Pra você ver como tem gente sendo feita mais de trouxa do que você nessa vida. Hoje só tem gente filho da mãe nesse vídeo, né? Ó, loja sendo filho da mãe, ladrão de coxinha filho da mãe e marido filho da mãe, né? O único que deu certo foi o casalzinho lá, conversou por anos e... Quer dizer, não beijou ainda, né? Mas eu acho que beija, hein? E só pra fechar o vídeo em clima de amor, eu vou deixar vocês com essas imagens. Ó, o que é isso? Isso é um cara vestido de panda. Mas por que que essa pessoa tá vestida de panda? Porque é a profissão dele se vestir de panda e brincar com pandas. Sim, isso é uma profissão. Sem imaginar que ao mesmo tempo existe a profissão de brincar com pandas. Mas tem gente que não quer trabalhar e rouba coxinha. Não era pra ser engraçado. Eu tô ainda inconformado com o ladrão de coxinha, produção. Filho da mãe, né? Não era pra ser engraçado. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você viu até aqui, é porque você gostou. Então deixa aquele like que ajuda muito o vídeo ser divulgado para outras pessoas. Compartilha esse vídeo também aí, né? Se inscreva no canal. Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção do Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus